A justiça do Rio de Janeiro pediu a extradição de Daniel Siquema, o homem acusado de mandar matar o ex-marido, o galerista norte-americano Brandy Siquema, em janeiro deste ano. A repórter Liane Borges tem as informações. Daniel Siquema está nos Estados Unidos, onde foi preso duas semanas atrás, suspeito de ter fraudado o passaporte. Após pagar fiança, ele cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A terceira vara criminal do Rio pede que ele seja trazido para o Brasil. A decisão também determina que a defesa dele seja intimada a apresentar resposta até sexta-feira. Daniel Siquema vive nos Estados Unidos e estava lá quando o crime aconteceu. Após Brandy, que era dono de uma galeria em Nova Iorque, ter feito mudanças no testamento, ele teria contratado o cubano Alejandro Piana para matar o ex-companheiro em casa. A equipe do SBT ainda tenta contato com os advogados de Daniel. Do Rio de Janeiro, Liane Borges. Do Rio de Janeiro, Liane Borges. Do Rio de Janeiro, Liane Borges.